Ele está do nosso lado Ele sabe a direção Ele é nossa garantia De que vem um novo dia Minas quer, Minas confia Minas é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É quarenta e cinco, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É quarenta e cinco, é Anastasia Com ele não tem promessa, não tem ilusão Não tem papo curado Tem trabalho, compromisso Pra dar conta do regado Com ele eu sinto firmeza, é comando e coragem Para o nosso estado Com verdade, com honestidade É querido e respeitado A hora é agora, quero um novo dia É quarenta e cinco, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É quarenta e cinco, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia É quarenta e cinco, é Anastasia A hora é agora, quero um novo dia 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 A hora é agora, quero um novo dia